Olá! Çaqui numa televisão igreja Organizar uma na faixa Vai começar disparcendo na dire rings Sei que issoisa tão normal Agora lá Isso está, já quero ratassar Ele se quer gravar Tudo que seja livre Isso não é grande Já آico Não, não é normal. Você não vai fazer o meu senhor? Não vai fazer o meu senhor. Você não vai fazer o meu senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TIDADE NO BRASIL O que é isso aí? Não tem informação aí. Por que é isso aí? Simão, eu não digo que é zero neve. Isso aí. E... Isso... 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 O ... ou mesmo que a sociedade do futuro, a gente não gosta de música, mas não é nada de música. Mas que há Volcãs. Isso é a Volcãs que tem a chancelada, e a chancelada que eu tenho titulada... Oliza. Eu vou falar mais Oliza, porque é a chancelada que é Oliza. Você achou que eu tenho a chancelada com Oliza? Eu sou uma chancelada, mas não é pessoal. Eu sou uma chancelada. Todo mundo sabe. Eu sou uma chancelada de um país. Eu sou uma chancelada de um país de Deus. Oliza. Obrigado, obrigado. Eu sou uma chancelada que sou uma chancelada em um trabalho, e eu sou uma chancelada que sou um trabalho. Eu sou uma chancelada que sou um trabalho em São José. Oliza. Oliza. Uma chancelada que eu estou ouvindo a dizer, Você é o presidente da Terra? Eu sou o rei, eu sou o rei! Meu rei é meu nome! O presidente da Terra! É isso aí, você vive com a artiste Volcan. Eu sou o presidente da Terra. Eu me lembro do que é a artiste Vikris. Eu espero que você tenha visto a sua missão. Você sempre faz coisas bizarres. Você sempre faz coisas bizarres. Não, não, não. Não, não, não. Isso é uma coisa. A história, como eu estou aqui, tudo isso. Eu sei que você vive com a artiste. Por exemplo, você vive com a artiste? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E você vive com sua mãe. Você vive com sua mãe? Eu vou colocar uma mulher de cor, kännele-me? Não, não, não. Não, não. Você vive com sua mãe. Você vive com sua mãe. Não, não. Não, não. Você vive com sua mãe. Eu vim. Eu vim. Eu vivi com sua mãe. o grande XVII era nossa história, numérico e naquilhante, porque a gente não pode fazer isso. Você não pode dizer sobre esse modo, porque você não vive, mas não precisa estar humano. e eles dizem que o povo quer dizer, mas não é disse que eu não sou. A gente não sou um progresso, eu acho que ele pode ser um progresso de vocês. Como se chama, você pode se misturar por isso. A gente não tem um progresso, mas eu não sou porque eu sou o nosso presidente no nosso país. Ah, mas eu ainda não vou chamar de número 1 ou 2. Eu sei que aqui fica aqui, round 1 ou 2. Eu vou chamar de número 1 ou 2. Está certo? Como o número 1? Oh! Olha, olha! Olha! É o número 1! Eu gostaria que você seja a todos os meus alunos e a gente que você gostaria de fazer. Depois, eu gostaria de fazer isso. É! Alô, mano! Eu amo! Oi! Você vai? A gente vai precisar de uma pessoa. E aí? Ah! Boa! Há ina a sida! Há atá kesho, atá kesho oswari na... Lá kia nipanfilmo, haina probleme. Meni kona bezotu ya emisio. Ok, saa! 3 8 8 9 10 10 10 10 10 13 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL